Então gente, vamos aqui nessa loja de sanduíche, de bocata, que eu não sei como é que é. E aqui mostra a origem da carne que eles estão colocando no cerdo ibérico, o corpo ibérico. Mostra as tradições, os vinhos, as coisas antes que você compre, olha como é. Os animais aonde eles colocam, né. Realmente a essa hora, a galera está saindo do trabalho. Olha, mora aqui. A hora aí deve ser gostosa. Se nota também pela arquitetura que suporta frio, olha, os apartamentos. Próprio para nevada mesmo, né, se percebe. Então, olha só. Os, são os abajus, né. Realmente é muito bonita a cidade, está agradável. Olha aqui, olha, para você comprar caneca, tudo quanto é tamanho. Galera que gosta de tomar, olha, essas coisas, olha o tanto de caneca. Olha aqui, olha, o apartamento está ali, olha, também são bastante agradáveis, as canecas de tudo quanto é forma, né, olha. Aqui também. E ali toda transparente. é tudo tipo né legal é muito legal a cidade e esse por aqui então hoje em dia para você tirar a nacionalidade né depois do procedimento dos anos ou que o cada país é um acordo diplomático é interessante você conhecer né a cultura da cidade porque automaticamente você já vai dominar essas provas sociais né o idioma a cultura você aprende sem olha que apartamento legal tudo muito anti umidade esse apartamento aqui para mim olha só tudo de mármore fazer todo limpo né então é interessante você se acostumar com a cultura né se realmente não se isolar e fica tudo mais fácil que você hoje em dia não quase não consegue ter uma nacionalidade nenhum país da união europeia sem fazer provas aliás não tem não existe nenhum país mais da união europeia que você pega nacionalidade se você não fizer prova social é e agora eles estão fazendo provas orais escritas você tem que passar por um por institutos né servantes não sei o que para fazer um preparo que antigamente não existia isso né é e aí foram incrementando porque realmente a união europeia ela faz uma pressão sobre isso né porque é nacionalidade nos países abre em porta né por exemplo as pessoas que pegam nacionalidade espanhola elas têm o mesmo direito inclusive são chamados de espanhol né então é entre os imigrantes mesmo que tem essa história de ah aqui não é espanhol não aqui é considerado como espanhol que é de nacionalidade não é de sangue mas mas é o mesmo direito então quando você pega essa nacionalidade você tem direito de ir para qualquer país trabalhar na união europeia então por isso a união europeia sempre tá fazendo fazendo né olha só a maravilha de doces pães sempre tá fazendo aí um uma chamada de atenção né para os países dificultar um pouco né ou exigir socialização né ou até mesmo isso vem do país mesmo e aí vai da cada um né sei dizer que é bom você se saber por exemplo lá na cidade eu morei 16 anos é uma cidade onde eu sei tudo dessa cidade tudo 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 né a história do do sítio campeador né como foi que ele enganou as tropas de marrocos a invasão tudo eu sei então se isso caísse no lógico que muita gente estuda 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 e muitas das vezes não cai coisas tão difíceis né mas eles exigem sempre o máximo de você mesmo que ele vá lá porque tem pergunta tem pessoas que fizeram a prova para nacionalidade e fizeram uma entrevista tranquila outros tiveram bastante nervos né bastante dificuldade para pensando né que a na verdade você tem que relaxar você tem que na época que eu fiz a minha nacionalidade não era preciso isso mas era feito via oral meio que uma conversa né era meio que oralmente olha só era meio que oral nessa época aí você fazia mas tinha também umas perguntas umas coisas lá era na hora do juramento da bandeira né nossa as ruas estão é horário de voltar para a casa né todo mundo saindo do trabalho então aqui do outro lado tem umas praças também interessante pra onde eu vou agora e depois ir pra casa né ir pra casa e pra parte baixar um pouco e descer daqui que a gente está no alto a gente vai descer um pouco ao nível do mar a altura do nível do mar na praia e aí aqui sobe e desce ali tem a loja de ó que parece estados unidos que eu falei isso aqui ó aquelas portas é esse tipo de balde não tem aqueles aqueles contenedores grande não tem tá em rihon tem aqui não aqui é como nos estados unidos esses balde ali né que até aquele filme do manda chuva né que escondia na lata de lixo olha ali ó é aqui assim cada um daquele ali representa um um lixo plástico tá aí você vai e coloca eu não sei como é que funciona isso mas dizem que funciona tipo assim esse prédio inteiro aí ó coloca lixo ali deve ter alguma explicação pra eles não pra cidade ser bem organizada e e o lixo ser assim tem que ter alguma explicação eu acho que é pra menos tempo né o lixo permanecer menos tempo nas ruas porque nos contenedores grandes o lixo passaria mais tempo entendeu então ali tem também a loja de coisas usadas onde você compra coisas usadas e ali são o lixo daqui né hoje deve passar o lixo porque está aí né vamos nessa vamos caminhar pelas ruas de de ovedo né as pequenas ruas de ovedo vou colocar aqui a a bateria do celular que já está gastando mas como eu já vou estar aqui bem aqui do lado acho que será o ceniz vai ser preciso colocar aqui a bateria com certeza que deve ter mais monumentos eu já vim por aqui se eu não me engano é que tem um monumento muito engraçado é uma mulher com uma criança que é aqui é ali os monumentos aqui realmente são eles adoram os monumentos né é uma coisa que eles amam aqui são esses monumentos é uma mulher com uma criança realmente interessante colocar aqui de lado para que você veja como é é não tenho rapaz ela tem um ela não está bem na cabeça coitada pior que eu nem tenho mesmo nenhuma moeda e se eu tivesse também eu não dava porque é para beber é para usar droga olha aí ó os lixos são assim ó entendeu são para beber e usar droga por isso que eu não dou se não daria e é para droga porque ela está pedindo e chamando palavrão ela está muito doida sabe mesmo pedindo como como um palavrão ninguém vai dar dinheiro para ela desse jeito que ela está pedindo está meio que xingando né meio que xingando as pessoas mas é nem por isso é porque ela vai usar droga com esse dinheiro então já sei olha as frutas ó tudo fresco tudo fresco tudo fresco aqui é o bom por isso porque tem tudo fresco vamos atravessar aqui realmente aqui no centro os apartamentos são legais mas é como eu estava dizendo para vocês nos vídeos aqui me interessaria morar somente nessa zona aqui para deixar a praia que é preciosa para morar aqui morar longe do centro não me interessaria me interessaria aqui no centro me interessaria aqui no centro olha a galera da arte eles aí meio que um cachorro olha legal essa arte aí na essa pintura aí vamos descer aqui olha os apartamentos é engraçado o moderno olha só você faz os apartamentos bonitinhos e modernos é engraçado quem não sabe é que é a cidade de Oviedo Oviedo se diz em espanhol Oviedo né em português pode ser Oviedo Oviedo a pronúncia V em espanhol é Oviedo 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 né ó já tá feio onde é que eu tô vamos ver por aqui eu quero ir ali mas acho que eu já passei do local não é ou não ou não eu sou em 40 eu acho que é aquela rua ali olha as praças olha as praças a cada rincão tem uma praça acho que eu já passei tem que subir né cara é é você tem que subir ó ó cara mas eu tava vamos até ali qualquer forma vamos até ali porque eu quero ir ali numa loja de coisas naturais não sei se ela fica ali naquela rua agora uma coisa que que eu não gostei muito aqui foi essa história dos coisa de lixo ser assim uma cidade tão bonita isso meio que eu não sei deve ter alguma explicação vou perguntar pra alguém qualquer dia pra saber o porquê que são assim os lixos realmente eu não gostei nada nada porque pra mim é horrível olha aí e aí tem mais lixo é realmente eu passei né realmente não é aqui eu passei olha os lixos aí tá vendo só os seus lixos realmente eu passei vou voltar rápido eu não gostei desse lixo aí assim dessa forma porque Rijón é mais bonito lá os contenedores você baixa o lixo todo dia né aqui parece que é igual nos Estados Unidos aí tem os dias né e aí você você baixa os lixos olha que loja você baixa os lixos né nossa muito legal hoje eu andei muito hein nossa vou até descansar no ônibus na volta pra a preciosa Rijón embaixo vamos baixando 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 ela deve estar mais frio aqui né agora à noite ou lá por causa do mar né não sei às vezes as vezes a diferença daqui pra lá é que aqui neva e lá não então lá ficar um grau dois graus ou fica zero grau e aqui não aqui fica um baixo de zero dois baixo de zero lógico porque neva né então realmente aqui aqui o sistema é mais mais duro no frio né vamos dizer assim bonita cidade bonita recomendo mesmo total se algum dia alguém quiser e aqui você tem muita incentivo para crescimento essa cidade você nota que é uma cidade onde não tem tanto tantas pessoas jogadas tanta coisa de drogas de coisa assim não essa daí é uma só que eu vi e não tem tanto mas tem cidade que são muitas né cada canto madrid por exemplo essa cidade grande aí é uma como todos né cidade grande cidade grande acontece de tudo normal então é isso aí galera fiquem aí com esses vídeos da série de povedo né esses vídeos que eu guardo aí pra mim caso um dia a gente vai embora da Espanha a gente tem um montão de vídeo registrado de várias cidades que a gente morou né se a gente for morar aqui ou em outra não sei só Deus sabe né um abraço aí pra vocês